Vou começar esse vídeo em tom de desabafo porque eu vim ao Mopar Nationals em Águas de Lindóia, cheguei aqui lá no fundo, não sei se dá para vocês verem, tá o Monza Classic que eu vim no evento de Mopar. O meu desabafo é o meu Doge, está guardado cheio de tralha na minha garagem e eu não consegui um amigo para vir comigo de Doge, é brincadeira? Pois é, então por isso que eu vim de Monza. Não que o Monza seja ruim, pelo contrário, é ótimo, mas o bom de estar num evento de Doge é poder vir também com Doge. Então, se liga que eu vou fazer aí uma cobertura básica dos carros que estão aqui hoje no Mopar Nationals em Águas de Lindóia e em breve postarei também as fotos no nosso blog. Um abraço aí, ó. Pois é, Doge de todas as gerações, né pessoal? E quando a gente fala em Mopar, a gente fala também de Plymouth, né? De Jeep e obviamente dos clássicos Chrysler dos anos 70 que são a qualquer luxo desse encontro, né? Legal esse Magno, gente. Pois é. Mais tarde tem mais aí pra vocês que me seguem aí nas redes sociais. Um abraço, valeu! Um abraço, valeu! Obrigado.